Música Ai, o que é isso? 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 O que é isso? O que é isso? Isso é muito grande! O que é isso? Boa noite. Vamos lá. 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 Léo, fala para a gente aqui um pouquinho da iniciativa do grupo de vocês e qual a importância desse projeto e qual o objetivo dele. Olha, o objetivo a gente é tirar a pichação, ela tem feiado muito o nosso patrimônio hoje em dia e a molecada não tem uma ajuda, não tem aquele esforço social. Então, nós temos que ter uma visão maior, né? Nós precisamos abraçar o nosso bairro. Recentemente foi inaugurado um mercado novo aí, então nós queremos tirar a pichação, queremos dar uma vida nova, porque nós estamos fazendo a campanha do amigo da escola, né? É, onde nossos filhos, eles têm formação num colégio desse aqui. Então, nós precisamos preservar esse ambiente de trabalho. Junto com a diretora Ana Carla desse colégio aqui, nós conseguimos material, conseguimos com os amigos, os comerciantes do bairro, essa ajuda. Eles estão de parabéns, tá? Primeiramente. E os escritores de rua que estão aí fazendo esse trabalho lindo de graça pela comunidade, tá? E esse é um projeto chamado ARD, Arte de Rua Distrito, junto com o amigo da escola. Eu creio que todos estão de parabéns. Nós só temos a somar com esse trabalho aqui na escola. Nós fizemos terra firme também, né? A ADD, Associação dos Demolores da Terra Firme. E esse aqui é o segundo, tá? E a nossa intenção é chamar mais escritores de rua, pessoas que querem aprender, ter uma função, pintura, né? Isso aí que pra nós é uma terapia, isso aqui é a coisa mais linda, né? Então todos estão de parabéns desde já, tá? Agradecemos o trabalho de todo o esforço, porque tem gente de mosqueiro. Tem três de mosqueiro, tem oteiro, encoraci, tem cabanagem. Então eles não mediram esforço pra chegar aqui. E eu agradeço desde já, tá? Leandro de Brux, convido a você. Venha somar conosco, nós temos que somar. Mais é menos, menos é mais, né? Pra nós. Obrigado, galera. É nóis. Beleza. Olha só, pode dar uma panorâmica aqui pra galera, ver como é que tá o trabalho da turma aqui. Tá um trabalho legal, olha só. Tem várias pinturas aqui. O tema é consciência negra, né? É. O tema desse ano é consciência negra, né? Vimos que ainda há aquela marginalização de pessoas, os negros, né? Então esse ano, com respeito a esse tema, né? Nós estamos fazendo o tema consciência negra, que é pra todos saber que nós estamos em primeiro lugar, não, né? E dar mais vida, mais corpo, colégio, tá? E todos estão aí fazendo um belo trabalho, muito bom, tá? Desde já, eu agradeço o trabalho, o esforço de todos, tá? E estão fazendo esse trabalho bom pra nós aí. Nós agradecemos muito mesmo. E é isso. Interessante que o tema é a questão da consciência negra, né? A gente sabe que muitas pessoas estão sendo vitimadas pelo preconceito, estão sendo assassinadas na periferia. A gente sabe aí que tá acontecendo matanças aí. E sempre quem morre, a gente vê estatisticamente, segundo as estatísticas do Instituto de Segurança, a gente vê que 70% são de negros, né? E de jovens negros. Então esse é o trabalho feito aqui pela RD, em parceria com a escola Antônio Teixeira Agueiros. E eles já pediram, né? A gente pede também aí a parceria de outras escolas que quiserem também fazer... É só entrar em contato com o Léo de Blux, né, Léo? Fala teu número aí pra gente, pras pessoas que quiserem entrar em contato, outras escolas. Só passar o número aí pra gente. Olha, meu número é 8102-1746, meu zap, tá? Quem quiser aprender, entrar no nosso grupo, quiser somar, que tenha uma escola, que tenha uma parede, que você queira fazer um trabalho de grafite, fale conosco. Entra aí por esse número no nosso zap e você será, desde já, bem-vindo, tá? E agradecemos a todos pela compreensão e pelo belo trabalho que os meninos estão fazendo aí, tá? Tem o nosso contato também, o 9801-0941, que é da TV Web. E o Léo também faz oficina, né, Léo? É, nós temos oficina de grafite, telegrafia, quem gosta de aprender grafite, e bijuteria, artesanato, e é isso. Nós temos oficina, pessoas que queiram aprender, né? Tatuagem também. A gente dá mais aula, mais dica básica, né? Pra quem quiser começar, é, fazer aquela reina de praia também. Nós fabricamos todo o material e damos esse apoio aí, pra quem quiser aprender. Porque nós queremos o melhor pra nosso próximo, nossos filhos, é, netos, né? A nossa próxima geração que está vindo por aí. Nós queremos o melhor pra eles. Obrigado. Beleza, galera, é isso aí. Então, um abraço. Está dado o recado. Continuando aqui a nossa filmagem aqui sobre o evento da RD aqui no distrito. A gente está aqui com o Frank, ele que é vizinho aqui da escola, e é membro também da comunidade, amigo da escola. Frank, fala pra gente um pouquinho aí sobre o projeto, o que você acha interessante esse projeto, se ele é válido pra comunidade. Qual a sua opinião sobre o projeto? Eu acho que o projeto é muito bom o projeto. Eu acho que quanto mais tiver pra comunidade, o melhor. Bom, eu acho que quanto mais alguém aderir, é todo mundo. Então, vale a pena as pessoas aderirem a causa, aderirem ao projeto. Ajudar a colaborar com alguma coisa, né? Com uma merenda, com uma doação de tinta, tudo mais. Vale a pena. Vale a pena. Então, pode ajudar o contínuo, com merenda. E depois você é bem-vindo pra valer a pena. Eu acho que tem mais do titular, cada vez melhor. Tá bom? Ok. Então, beleza. A gente falou aqui pro Frank, ele que é um dos apoiadores, e aqui é especial ajudando aqui o projeto da RD aqui no distrito. Beleza. Então, a gente está aqui também com o Roberto, ele que é morador aqui também do bairro, está marcando presença aqui no evento da RD. Fala pra gente, Roberto, um pouquinho. Qual a sua opinião sobre o projeto, se é importante, se é válido aqui pra comunidade do distrito? Aí, galera. A galera do distrito aqui está prestigiando hoje aí a equipe e cosmetida, né, cara? É um modo de falar, mas a galera da arte mesmo aí, esse incentivo aí que está colocando aí os grafites na rua, né, cara? Então, isso daí é uma cultura pra nós mesmo, que muitas vezes achamos que os grafites aí são coisas de vandalismo, não. É uma coisa de arte que todo mundo adotou pra si, entendeu? Então, hoje está sendo esse evento aqui, elaborado aqui pelo meu brother aqui, Léo de Brux, aqui, meu irmão, considerado o mesmo aqui do distrito. E o projeto está indo aí. Isso daí está servindo aí de incentivo para as pessoas que estão passando aí, né? Estou vendo aí o trabalho sendo feito, sendo elaborado. E pra mim isso é uma coisa que está servindo aí pra comunidade aí, porque a gente passava aqui, o mundo era feio, era arriscado aí com outras coisas que não eram próprias, né? Então, aqui a galera está batendo a arte aí pra poder ver que tudo isso daí pode ser mudado. Então, vou mudar por aqui logo. Então, isso daí é dez pro distrito. Então, o distrito aí tá... É um lado bom, né? É um lado bom desse grupo disso daí. Então, essa cultura aí vai servir pra isso, né? Pra incentivar e mostrar que tudo isso daí pode ser mudado. Então, vamos ver nossos governantes aí pro gente ver que isso daqui é arte. Não é vandalismo, é arte. Beleza, isso aí. É pra embelezar a cidade também, né? Pra embelezar o bairro. A gente sabe que essa semana agora a gente teve muitas chacinas aqui no bairro, né? É, então o negócio foi feio. E aí a gente sabe que o distrito pede par, né? O distrito tá pedindo par. Essa situação aqui, esse trabalho é pra também combater, né? Essa questão da criminalidade, da violência. Embelezar mais também o nosso bairro. E o lado bom, né, cara? Prazer o lado bom, o lado da alegria, o lado aí da... O nível das cores, né? Porque as cores representam muitas coisas. Então, tudo isso que aconteceu, a gente tá procurando passar o rodo e passar a dita e fazer a arte que é pra poder mudar esse quadro do distrito e dizer que o distrito é violento. Não. Isso foi quando que aconteceu a fatalidade de furo inevitável. Mas que hoje vai ser mudado porque estamos aqui pra frente nesse projeto que vai ser expandido. E cada barra a gente vai tentar colocar pra mudar esse quadro e dizer que a violência tá em todo mundo. Não. Vamos colocar a paz, porque a paz é a mão. Beleza, galera. Valeu, hein? Obrigado.